Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 10 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Knup, que traz informações sobre o presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, nesta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, juntamente com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A reunião está marcada para as seis da tarde. Bom, e um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, Carol, acaba com cerca de 61 mil cargos públicos. Esses cargos eliminados são que já estão vagos ou que vão ser desocupados na administração pública. A medida vale para todos os órgãos federais e faz parte do pacote de corte de gastos anunciado pelo governo no mês de agosto do ano passado. E uma outra notícia, Carol, o presidente Michel Temer sancionou o projeto que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias dos produtores rurais com o fundo de assistência ao trabalhador rural, o chamado Fundo Rural. Com essa nova lei vai ser possível a quitação dos débitos até 30 de agosto de 2017. A adesão ao programa vai ser aceita até o dia 28 de fevereiro de 2018. Volto com você, Carol. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você no Palácio do Planalto. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo aqui da TVNBR. O ministro falou sobre a importância do satélite brasileiro lançado no ano passado que favoreceu o programa Internet para Todos. A iniciativa será implantada nas escolas de todo o país a partir deste mês. É um programa com bastante amplitude, disponível para todas as cidades brasileiras em convênio, através de convênio do nosso Ministério MCTIC com cada prefeitura do nosso país. A sua implantação será rápida. Nós estimamos, ainda no mês de janeiro, firmar convênios com as primeiras 300 cidades brasileiras. E com isso, essa sua preocupação, que é de todos os brasileiros, de levar a internet a todos os brasileiros, trazendo mais justiça social, irá acontecer. Esse é um dos programas mais importantes no nosso país, um programa de inclusão social, porque sempre que comparamos, por exemplo, a vida de uma criança que teve na sua casa, na sua escola internet, com a vida de uma criança que não teve na sua infância, na sua casa, na sua escola internet, é evidente que a criança que teve essa oportunidade, ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades, ela vai ter sido muito mais bem preparada. Essa é a razão de nós entendermos que esse programa Internet para Todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão adotar a vacina fracionada para combater focos da febre amarela. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo ele, a vacina fracionada é eficaz e garante a imunização por um período mínimo de oito anos. Na campanha que vai de fevereiro a março, o Ministério da Saúde pretende vacinar quase 20 milhões de pessoas de 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para isso, o governo vai fracionar as doses da vacina, ou seja, vai aplicar 20% da dose padrão em 15 milhões de pessoas. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Mulheres grávidas, crianças até dois anos, pessoas com doenças graves e viajantes vão continuar a receber a dose integral, porque na maioria desses casos não existe estudo da eficácia da imunização por dose fracionada. Para as demais pessoas, o governo garante que a redução da dose de 5 ml para 1 ml não compromete a imunização e elas estão protegidas por até oito anos. Foi feita a comparação da dose completa com doses fracionadas, demonstrando que a potência da vacina era equivalente. Entre dezembro de 2016 e junho do ano passado, o país registrou mais de 700 casos e 261 mortes por febre amarela. Já de julho de 2017 até o dia 8 de janeiro deste ano, o número de casos confirmados caiu para 11 e o de mortes para 4. O governo se mobiliza para evitar um novo aumento de casos neste ano, já que neste período aumenta a incidência de transmissão da febre amarela. A nossa preocupação é, agora que o vírus entrou numa área com elevada densidade populacional, a necessidade de fazer essa vacinação em curto prazo de tempo, para que nós tenhamos o maior número de pessoas protegidas e que nós não tenhamos aumento nem em número de casos nem de óbitos. Uma solução para evitar que esta população, que está exposta à circulação do vírus, possa ser atingida pela febre amarela. Nosso objetivo é poupar vidas. ...de fim de ano, férias escolares e carnaval são um período de maior movimento nos aeroportos brasileiros. Mesmo tendo um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao período anterior, os principais aeroportos do país tiveram um nível de pontualidade nos voos que chegou a 93%. O índice de satisfação geral também aumentou de 4,23 pontos na temporada anterior para 4,31 pontos. Na época mais movimentada nos aeroportos brasileiros, a estimativa é que mais de 35 milhões de passageiros passem pelos 15 principais terminais do país. Isso representa um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2016-2017. E até agora, o esquema especial de fim de ano nos aeroportos brasileiros tem alcançado resultados melhores do que na alta temporada anterior. Era muita polêmica, era muito atraso. E agora? Agora melhorou muito, bastante. Foi rapidinho, tranquilo. Muito bom. Melhorou, está bem. Hoje eu vim de São Paulo para cá, horário certinho, normal. Esses dias eu vim para cá também, voltei, horário normal. Não atrasou, não. Na terceira semana da operação de fim de ano, entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, a pontualidade dos voos chegou a 93% nos aeroportos pesquisados. Já a nota média de satisfação geral dos passageiros foi 4,31, numa escala que vai de 1 a 5, em que 1 é muito ruim e 5 representa muito bom. Já na alta temporada anterior, o índice de pontualidade foi de 90% e a satisfação média foi de 4,23 pontos. A pesquisa foi feita em 15 aeroportos que concentram 80% da movimentação de passageiros no país. 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial de alta temporada nos 15 terminais, além de cerca de 1.700 servidores de órgãos públicos em funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias nos aeroportos. A operação começou em 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, final de semana, após o carnaval. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.